011 SP na sintonia Por aqui DJ King, certo? Para dar um salve que hoje tem festa, certo? No Fantasy Clube onde acontece a melhor festa pesadora de terça-feira de São Paulo Firmeza no Lance E no Comando da Nave tem DJ King com o melhor do Hip Hop da Black Music, certo? DJ Peoples com o melhor do Eletrônico E DJ Zekomea com o melhor do Funk Pesadão Firmeza E também tem show do MC Luan, certo? No Funk, hoje vai ser daquele jeito Fantasy Clube Para você que vai definir o seu rolê nesta terça-feira, certo? É daquele jeito, é só chegar Fica na Rua Augusta, número 2077 Daquele jeito, certo? Sintonia 011 SP, DJ King Vida Real Time, Nativa Salve!